Meu nome é Carlos Carlos Claudino, faz três anos que estou em Santos. Vim morar aqui, mas estava na rua. Eu fui abordado com a equipe de rua e fui levado para o centro de acolhimento Seacolhe, na rua Bete e Curte. E lá eu conheci uma vaga de instalador de imóveis aqui na Vila Criativa. E aproveitando esse mesmo curso, fiquei sabendo do time de emprego, me inscrevi, consegui. E hoje eu recebi meu certificado. Estou muito feliz porque aprendi muitas coisas, que é a coisa que eu não sabia. E hoje eu tenho a certeza que eu vou continuar, vou acabar meu estudo e depois fazer um curso de técnico em gastronomia. O interessante dessa cidade, quando eu cheguei aqui, eu tive que ter uma oportunidade de ouvir que a cidade, ela dá condição e transformação para quem procura. Então ela dá a oportunidade, a Prefeitura de Santos está de parabéns, as equipes que trabalham no lado oculto, né, para poder estar ajudando esse trabalho que é exercido dentro da cidade. Estou muito feliz com o Santos e não pretendo sair tão cedo daqui. Obrigado. 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 Obrigado.